Bem-vindos ao V de Barbário, a gente vai falar sobre Floresta é o Nome do Mundo, da rainha, Úrsula Calaigão. Bom pessoal, antes de partir para a resenha em si, eu queria comentar que há alguns anos já eu venho querendo fazer um especial de ficção científica aqui no canal e trazer várias resenhas no mês de maio. Então esse ano eu consegui me organizar, estou gravando essa resenha, por exemplo, em março, mas ela vai ficar programada só mais para frente para que todas as resenhas do mês sejam temáticas. O mês de maio ficou conhecido como esse mês da ficção também por causa do trocadilho de May the 4th, então 4 de maio e a frase famosa de May the 4th be with you de Star Wars. E eu quero abrir, eu acho que nada mais justo, esse mês com a resenha de uma autora que eu amo de paixão, que é a Úrsula Calaigão, essa edição aqui é da Morro Branco e conta com tradução da Eci Regina Candiani e a gente vai ter mais um dos livros que fazem parte ali dos ciclos de Heinrich. Então para quem não acompanha, para quem não viu essa resenha, eu vou deixar aqui nos cards, mas tem outros dois livros aqui no Brasil que são publicados pela Aleph e que fazem parte desse ciclo, que é Os Despossuídos e A Mão Esquerda da Escuridão. Esse ciclo consiste em um universo no qual se passam diversas histórias da Úrsula Calaigão, mas você não precisa ler em ordem, não faz nenhuma diferença. Pelo menos até agora o que eu tenho lido não tem mudado muita coisa e eu vou comentar um pouquinho aqui mais pra frente quais são as intersecções dos outros livros aqui no Floresta. Esse talvez seja o livro mais curtinho dos que estão no ciclo aqui e por isso talvez a minha impressão de que ele é um livro que trata de muita coisa, mas ele não aprofunda em muita coisa. A gente tem a história então de um grupo de expedição que vai pra esse planeta que é o Ache e que tá ali pra extrair madeira e recursos naturais pra Terra. Então primeiro que o que a gente vai saber da Terra é que já não tem mais madeira em que não se comem mais animais porque eles estão extintos. Então tem um momento em que o protagonista aqui, um dos protagonistas, vai chamar de comedores de soja as pessoas que moram na Terra. Então é impressionante ver como a Úrsula já tinha uma visão a longo prazo do que tava acontecendo com a depredação humana e quais eram, por exemplo, os insumos que estavam em alta, né? E é interessante porque a soja é produzida em larga escala pra própria alimentação bovina. Então ela não vai pra alimentação das pessoas, ela vai pra alimentação dos bois. E aí quando você tem, por exemplo, esse colapso de não ter mais animais, então o que se faz com a soja? Aí passa-se a comer soja e aí ele se torna provavelmente um desses alimentos mais disponíveis no mundo. Então é bastante triste pensar por essa perspectiva, mas eu acho que a ficção científica ela sempre vai vir pra cutucar onde são as feridas da nossa sociedade e é por isso que eu gosto tanto desse gênero. E a gente tem três pontos de vista, três narrações. A primeira é do Davidson, que é esse primeiro protagonista que eu falei. Ele é um militar, ele é o cara que cumpre ordens, que agride os povos nativos, ele é o estereótipo do colonizador violento. A gente tem também o Liu Bov. O Liu Bov, ele é já um intelectual, que faz parte desse grupo de expedição, mas que de alguma forma tem uma empatia maior com esses povos autóctones e que tenta compreendê-los acima de tudo e tenta ter esse espaço de mediação entre o seu povo e o povo nativo. E em terceiro lugar a gente tem o Shelby. O Shelby é um desses membros do povo autóctone. Eles são descritos como peludos e bem baixinhos. Tanto é que, entre os povos deles, eles tratam os humanos de gigantes. E é divertido pensar, por exemplo, eu com o meu 57 sendo gigante e aí um serzinho um pouquinho menor que eu. E esses seres, eles são muito criticados no começo, porque a gente vê principalmente pela fala do Davidson, eles são vistos como preguiçosos, como lentos. E aí quando a gente tem a virada de chave para a narrativa do Shelby, o que a gente descobre é que esse povo é um povo que além de ter uma grande integração com a floresta, a própria palavra Ache, que denomina aquele planeta, significa floresta e mundo. Todas as palavras nessa língua têm dois significados. Então é por isso que o livro chama Floresta é o nome do mundo. E aí a gente tem, além dessa integração muito forte com a natureza, com a floresta, a gente tem uma relação oniropolítica, ou seja, a política ali, ela se dá muito ao redor dos sonhos. E como isso funciona? A gente tem seres que sonham dormindo e acordado, tem ali uma hierarquia, tem alguns seres que são mais propensos a esses sonhos, então que sonham mais tempo no dia, e eles fazem essa conexão entre o que é o mundo real e o mundo dos sonhos. Eles tentam fazer com que as duas coisas se vinculem e tenham a mesma importância. Tanto é que eu achei muito legal que logo no começo tem uma hora em que eles estão falando dos humanos e eles dizem, eles são quase como crianças, eles só sonham dormindo. Então eles estão dizendo que nós somos incapazes do sonho. E eu acho que isso é muito importante quando a gente faz algumas relações, por exemplo, com outro livro que eu amo muito, que é A Queda do Céu, em que o Davi Kopenawa, que é um xamã Yanomami, ele vai falar sobre como os povos brancos são incapazes de sonhar e por isso incapazes de lidar com o futuro. A gente pensa no presente, depreda tudo e acaba com o futuro. Enquanto esses povos, eles preservam a natureza porque eles pensam a longo prazo e porque eles têm sonhos. E que a política do sonho faz com que a preservação seja necessária para que esse futuro floresça. E é um pouco dessa cultura política que a gente tem nesse povo. Tanto é que eles têm uma política descentralizada, eles não têm líderes, por exemplo. O que dificulta muito também, nesse caso, de invasão a uma organização. E aí a gente vai ter um momento em que as coisas mudam nesse planeta. Porque longamente esses povos foram estudados e eles foram ditos como povos incapazes de fazer qualquer ato de violência. E aqui a gente vai ter o primeiro ato de violência que é desencadeado de um estupro. Então o Davidson vai ter uma relação sexual não consentida com uma das mulheres ali daquele povo. A gente até escuta depois eles falando sobre a importância do toque pra eles, sobre como o toque no outro comunica coisas. Então assim, se a violência sexual já é uma violência das maiores, pensar a sensibilidade desse povo para a questão do toque dentro de uma violência como essa, só exponencia essa violência. Então a gente tem isso como um gerador dessa mudança social. E o Shelby, que é essa figura que vai acabar catalisando essa mudança, ele vai começar a ter sonhos com essa violência, com esse ato de reação à violência humana. e aí esses outros membros começam a sonhar também e se juntam a ele para fazer algo, para tomar uma medida a partir daí. E é interessante porque nessa das palavras terem dois significados, a palavra Deus para eles também significa tradutor. E o Shelby é visto no primeiro momento como esse deus, ele é chamado de deus. Porque nesse planeta, os deuses são pessoas que trazem alguma mudança para aquele status, né? E ele está trazendo essa mudança. E é interessante porque essa ideia do tradutor e de como ele consegue traduzir os mundos, porque o Shelby teve uma proximidade com o Liu Bob em um momento ali dessa estada, e ele consegue explicar para o Liu Bob como funcionam as questões do sonho, ele consegue desenvolver bastante isso com ele, consegue ensinar muito para o Liu Bob sobre o seu próprio povo, e a gente vê que ele está traduzindo o mundo, ele está traduzindo entre as duas culturas, ele está traduzindo a violência para o próprio povo, mas ele também está traduzindo a política dele de sonhos e como ela funciona naquele espaço, sabe? Então, basicamente, ela é uma ficção científica que não vai tratar de grandes descobertas científicas de mundos muito diferentes. A gente consegue ver ali, especificamente, uma relação muito forte de colonização. E é interessante comentar com vocês que a edição gringa, pelo que eu vi na internet, tem um prefácio da Úrsula Legan falando de como esse livro foi fortemente influenciado pela guerra do Vietnã. E eu acho que mesmo antes da Úrsula comentar isso, é capaz de você perceber algumas dicas durante o texto. Eu me lembro, evidentemente, de uma parte em que eles falam sobre como o ser humano é esse cara grande, esse bicho grande, que vai lá no menorzinho para bater nele e que, de vez ou outra, acaba apanhando e voltando. E eu acho que a guerra do Vietnã, ela é conhecida muito por essa potencialidade que um pequeno país conseguiu contra uma grande potência que foi os Estados Unidos. Foi um grande revés na história bélica dos Estados Unidos. Então, fica bastante registrado. Sabendo que a Úrsula teve essa intenção, a gente consegue colocar melhor nossas percepções aqui em cima. Aí, a parte em que tangencia o mundo, o universo, do ciclo de Heinrich, é o momento em que a gente descobre o que acontece com o ansível. Porque o ansível, então, é uma tecnologia que, nos despossuídos, ele está sendo criado pelo Shvek, que é o protagonista, e, no mão esquerda, ele não só já foi criado, como ele já está amplamente difundido. Aqui, o ansível, tipo, ele acabou de ser feito e a galera está descobrindo que o ansível funciona e como ele funciona. Então, estão tendo as primeiras expedições nas naves com o ansível para entregar aos planetas para que eles sejam usados nessa comunicação e, por consequência, a Liga dos Mundos está sendo criada também. Então, é a primeira vez que essa subordinação política está se estabelecendo. E é essa subordinação política da Liga que vai influenciar diplomaticamente ali no desfecho do livro. Eu gosto muito de Floresta, o nome do mundo, mas, dos livros que eu li, eu acho que ele é o que eu acabo gostando um pouco menos. Não sei qual eu gosto mais entre ele e o Curva do Sonho, mas eu também achei muito interessante essa coincidência de... Não coincidência, mas, assim, esse fluxo de interesse que a Úrsula vai trazer aqui de unir a questão do sonho em duas narrativas tão diferentes. Porque em A Curva do Sonho, ela consegue tratar isso muito mais da influência do sonho no presente, né? Mas aqui ela está falando sobre como o sonho funciona como política. E eu acho que isso tem muito a ver também com a influência da época, né? A Úrsula ali na década de 60, escrevendo esse livro, final da década de 60, muito influenciada pelo Iting e pelas movimentações culturais da época. Tanto é que aqui tem uma hora que fala que os terráqueos usam alucinógenos. E esses animais dizem que não faz sentido você perder o controle dos seus sonhos. Então, é uma crítica também a essa visão que a contracultura tinha do uso de drogas e, ao mesmo tempo, da ideia da sanidade total, de você estar em contato com o seu corpo, que vem do Iting e das culturas orientais, né? E que a Úrsula faz isso muito bem. Então, acho que ela entrou nessa pira de Jung e a Iting e de entrar em contato com o próprio corpo e fez esses dois livros, né? E dois livros ótimos. Os dois ganhadores de prêmios, que eu sei de mencionar. Esse livro aqui ganhou o Hugo Award. Então, um dos maiores prêmios da ficção científica. Agora é esperar que a Morro Branco nos contemple com mais livros da Úrsula. Por favor, Morro Branco, nunca te perdi nada. E ficar aguardando aí. Por enquanto é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, por favor, se inscrevam no canal, ficando na bolinha com o meu rosto, que vai aparecer aqui na tela. Isso faz com que todo o conteúdo que eu produza vá pro seu feed e esse nosso diálogo fica muito mais próximo. Também deixe seu like aqui no vídeo. Isso divulga melhor o conteúdo na plataforma e faz chegar em mais gente. Agradeço a vocês que estão até agora comigo aqui. Um beijo em especial para os apoiadores do Catarse, que os nomezinhos vão aparecer aqui em seguida. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.